Prêmio Amaer de Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Se você defende a democracia e sonha com um país mais justo, participe. As categorias são reportagens jornalísticas, trabalhos acadêmicos, práticas humanísticas e trabalhos dos magistrados. Inscrições de 31 de maio a 10 de agosto. O prêmio que valoriza a cidadania e os direitos humanos no Brasil.